Nothing more for you If your clothes are thinking too bad Please go out, say the best Um raso sua roupa, te jogo na minha cama Vem cá noitinha, fala que me ama Um raso sua roupa, te jogo na minha cama Vem cá noitinha, me fala que me ama Eu continuo aqui na gravação do meu querido parceiro e amigo Cristiano Araújo, que escolheu o Cuiabá Que a gente só tem que agradecer E qual foi a emoção? Você ficou bem emocionado lá em cima Muito emocionado, tive a certeza de que realmente acertei na escolha da cidade O Cuiabá ficou em peso no meu show do começo ao fim As pessoas abraçaram realmente o projeto, participaram Ficou perfeito, vai ter um resultado maravilhoso Com certeza esse projeto vai ficar marcado na minha carreira, na minha vida pessoal Aí pra sempre Uma coisa que as pessoas tem que saber é o seguinte Gravação de DVD, o cara volta várias vezes com música as pessoas ainda não conhecem Se torna uma coisa cansativa às vezes E no Cristiano, na gravação do Cristiano Araújo parece que o pessoal queria mais E eu ouvia ainda mais as músicas Foi uma coisa, até nisso né Cristiano, a coisa encaixou Eu terminei o DVD e continuei fazendo músicas Que não estavam no DVD porque as pessoas estavam pedindo mais O povo de Cuiabá gosta de festa mesmo Achei maravilhoso fazer o DVD aqui E espero poder voltar mais vezes Pra fazer mais projetos bacanas aqui em Cuiabá Pra também sempre o carinho dessa moçada toda E agora Cristiano, qual que é o próximo passo? Quanto esse DVD você acha? A sua previsão de chegar nas lojas? Dia 1º de novembro já está nas lojas esse DVD E vamos agora partir, agora esperar o resultado Aí levar o Cuiabá pro mundo inteiro né Porque esse DVD a gente vai trabalhar ele em vários lugares Vários países, o Ian vai trabalhar a música O Ian Thomas vai trabalhar a música no mundo inteiro Então espero que esse projeto aí Fica legal, ficou muito legal a música né cara Ficou, encaixou sem ele também Ficou muito legal a música Ficou realmente um padrão internacional As pessoas estavam esperando o negócio brega Ah, não tem nada a ver E a música realmente ficou a cara Ficou a cara do Ian Thomas E ficou perfeito Agora Cristiano Tem uma previsão pra você fazer Mesmo o trabalho que você fez com ele aqui Ele fazer com você lá nos Estados Unidos? Isso, quando ficar pronto o DVD Ele já vai começar Ele mesmo, a produção dele O Mark Que foi o produtor do Michael Jackson Vai fazer a divulgação da música Trabalhar a música Em todos os países Que eles passarem a fazer o show Eles vão fazer o trabalho com a música Que sabe empreender Como nós estamos contando a sua história de vida Tem que falar pro Vanuti lá Me dá uns passinhos maiores Verdade, verdade Tudo como começou na sua carreira Você acompanhou aí do comecinho Dos perrengues Não, já vamos acabar Dos camarins da Brooks Da Brooks Quartinho desse tamanzinho Sei lá em entrevista A Paola acompanhou essa fase Tá pegando só o Bacacu Tá pegando só o Filé Nessa época ele tava tirando foto pelado É, nessa época ele tava na fazenda Tentando ganhar um milhão E ganhou, você sabe Ganhou, né Ganhou, ganhou Tá podendo, tá Tá milionário Cristiano, quero te agradecer Primeiro pela nossa amizade Obrigado a você Onde quer que você esteja Vou estar sempre torcendo por você Orando por você Obrigado Primeiro pra você ter saúde Saber administrar essa galera aí Esse gordinho não é fácil Não é fácil Mas eu acho que ele tem um bom coração É isso aí Obrigado sempre pelo carinho Obrigado sempre por apoiar meu trabalho Por sempre me divulgar Por sempre levar meu nome adiante Com certeza Tudo que eu tenho conquistado aí É graças a também pessoas como você Que me apoiam desde o começo Exatamente Hoje é fácil falar de Cristiano Araújo Entrevistar ele Que tá realmente no topo da mídia E tudo mais Mas lá no comecinho da carreira Eu acho que eu tenho uma boa história com ele Ele sabe disso E eu continuo aqui Contando a história do meu amigo e parceiro Cristiano Araújo Pra você Vamos, João porque eu tenho um bom coração Que fala Tipo Eu tinha um Dois Que eu tenho t outcome Não sei como estava certo, mas aí estamos abertos até o meu coração Nothing more for you